Um grande abraço para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você. Está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha, é claro, no canal 23, simultaneamente também em nossas redes sociais. Vamos direto aos destaques do programa de hoje. Nós começamos falando de um crime. É um crime ambiental e eu vi o pé da vida quando vejo esse tipo de situação. Numa cidade que tem coleta de lixo três vezes por semana, tem arrastão de limpeza e ainda muitas pessoas acabam jogando lixo onde não deve. Mais um caso que foi flagrado pela Guarda Civil Municipal, você está vendo aí na tela do JR23, e é tema que a gente aborda no programa de hoje. Vamos falar também sobre outros assuntos aqui no JR23, como por exemplo, as vagas de emprego que estão sendo geradas através de vários programas que fazem parte do posto de atendimento ao trabalhador e do programa Emprega Franca. Então, se você está procurando, eu sei que hoje é sexta-feira, né? Quem quer procurar emprego na sexta-feira? Tem muita gente procurando aí, está com a corda no pescoço, em busca de uma oportunidade. Então, você fica ligado aqui no JR23. Vamos falar também sobre o mundo da bola e os destaques que você acompanha. Tem brasileirão no final de semana. O Palmeiras, que perdeu a invencibilidade, agora tenta, é claro, um novo resultado positivo. E, na verdade, seria o que a gente poderia falar. Uma final de campeonato, já que o Palmeiras está ali na ponta da tabela, o Botafogo também permanece lá no topo. Então, toda essa situação nós vamos falar aqui no JR23. Tem francana e tem também muitas informações ainda do mundo da bola. E, claro, que você acompanha tudo aqui no JR23. Fique ligado, não sai daí. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Cicred, você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo. E existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor. Será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR23. E a gente já vai começar o programa falando de uma situação que eu fico perdadida quando vejo esse tipo de situação. Uma cidade que tem aí os serviços de coleta de lixo, onde você pode jogar o lixo em local adequado, ainda tem gente que insiste em jogar onde não pode. Como se ele estivesse sendo mais esperto e não prejudicando a ele mesmo ou a família dele. Teve mais um caso flagrado e vamos lá para a redação com o Tiago Rossioli. A Guarda Civil tem trabalhado bastante, né Tiago? Oi Samuel, boa noite. Boa noite para você e para todos que nos assistem. E tem sim uma ação da Guarda Civil Municipal aqui de Franca, inclusive, resultou na ação flagrante de descarte indevido de lixo em um terreno e na apreensão de animais de grande porte, Samuel. A primeira ocorrência foi na Avenida São Vicente, a outra no Parque das Árvores. Munidos de informações, os guardas civis foram até a Avenida São Vicente em um terreno, nas proximidades de onde estava sendo construído, aliás, de onde está sendo construído o Hospital Público Estadual e ali eles encontraram, Samuel, diversos resíduos descartados de maneira indevida. O responsável recebeu uma multa e vai poder responder, inclusive, por crime ambiental. E ainda a guarda, junto com a vigilância, também foram acionados para verificar a situação de dois cavalos que estavam na Alameda dos Pinheiros, no Parque das Árvores. Foi feito ali o registro da ocorrência, com base na lei e os animais liberados ao proprietário. A população pode ajudar, inclusive, Samuel, denunciando através do 153. Muito importante esse tipo de fiscalização que vem sendo feita na conservação do meio ambiente. Sete horas e seis minutos. A gente continuou falando ainda sobre meio ambiente e os cuidados que se deve ter. Eu falei da coleta de lixo e também falei sobre os arrastões. Todo fim de mês tem arrastão da limpeza. Então, nós estamos nos aproximando de mais o encerramento do mês número seis e tem um novo arrastão já amanhã. O Tiago Rossioli tem algumas orientações. A gente vai falar mais detalhadamente também sobre esse assunto. Conta para a gente ter que deixar. Claro, não é esperar o caminhão passar para colocar. Tem que colocar antes, né, Tiago? Tem sim. Aproveitar que hoje é sexta-feira, Samuel, e já deixar esses inservíveis aí, ó, na calçada. É o projeto Arrastão da Limpeza, que vai ser realizado amanhã e deve atender 18 bairros da região norte de Franca. A orientação aos moradores desses bairros é para que façam uma limpeza nos seus quintais e deixe os materiais como latas, garrafas, móveis velhos e outros utensílios que queiram descartar sobre as calçadas na noite de hoje. Os caminhões vão passar, Samuel, a partir das sete e meia da manhã de amanhã. Nos cinco primeiros arrastões foram recolhidos 141.870 toneladas de materiais. É muita coisa, Samuel. Pois é, muito lixo que poderia estar aí em área irregular. E daí a importância de um projeto como esse que deu certo. 7.8. Vamos fazer o seguinte, são 18 bairros. Vamos colocar na tela quais são os bairros que vão ser atendidos amanhã na Operação Arrastão da Limpeza, prestando serviço aqui na tela do JAI 23. Você está vendo aí detalhadamente. Temos o Residencial Veireles, Jardim Tropical 1 e 2, ali na região do Leporace 1, 2 e 3, no Portinari, o Pinheiros 1 e 2, Veracruz 1, 2 e 3, Residencial Moreira Júnior, Luísa 1 e 2, Recanto Capitão Eleodoro, Residencial São Domingos e o bairro também Jardim Paineiros. Então, toda essa relação aí, é claro, de bairro, são 18 que serão atendidos. Volta pra cá, 7 horas e 9 minutos, eu quero complementar com uma informação e chamar a sua atenção. Samuel, aí quanto vai passar no meu bairro? Ah, vai demorar, eu não sei quando passa, não vou estar em casa amanhã. E eu vou ficar aqui com esse guarda-roupa velho? Não. Tem um serviço que funciona e é muito bacana, que é o agendamento através da Secretaria do Membro. Você anota o telefone 3711-9440, você liga e fala, olha, eu tenho um sofá, tenho aqui um guarda-roupa e eu queria que viesse o caminhão. Obviamente, vão falar qual a disponibilidade da data, que o caminhão vai até a sua casa, ele não entra nas residências também, os funcionários, obviamente, mas, é claro, com o serviço de horário agendado, você pode fazer, é claro, a atenção. 3711-9440, aqui no Dinamismo, ó, aí de cá, tá certo? Tá aí o telefone pra você, 3711-9440, na tela do JN23, pra você agendar o serviço. 7 horas e 10 minutos, falando em meia-dente, tem uma outra situação que todo ano a gente fala muito aqui no programa, né? Não só eu, o Salso Kinder, fala sobre o problema das queimadas, que enche o saco, na verdade, as queimadas nessa época do ano. Aliás, um trabalho tá sendo feito agora com recursos de tecnologia e pelo monitoramento via satélite. A Defesa Civil Estadual conta com ferramentas tecnológicas aprimoradas para auxiliar na prevenção e combate a incêndios durante a Operação São Paulo Sem Fogo, que ocorre durante o período de estiagem, entre 1º de junho e 30 de setembro. São dois mapas atualizados, que diariamente conseguem, por meio de algoritmos e monitoramento via satélites, detectar possíveis riscos de incêndio em cada região do estado e também identificar focos de queimada já existentes. As ferramentas são fruto de um contrato da Defesa Civil com a empresa de meteorologia Climatempo. As tecnologias foram utilizadas no período de estiagem do ano passado e passaram por algumas melhorias para a Operação São Paulo Sem Fogo em 2023. Sete horas, onze minutos. Primeiro break. Vamos para o intervalo e já já nós estamos de volta com mais informações, não servem. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As quinze UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, sexto, para você, vai se divertir, vai passear. Não, tem muita gente procurando oportunidade e de trabalho. E é claro que aqui no JR23 a gente presta serviço para você. Várias vagas ofertadas através do caminho para o emprego e o emprega franca. Tiago, conta para a gente. Samuel, o Emprega Franca, junto com o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e o programa Meu Emprego Inclusivo, estão com 236 vagas abertas em variados segmentos de atuação. São opções para todos os níveis de instrução com ou sem experiência. Entre as 128 vagas do Emprega Franca, estão oportunidades para assistente administrativo, vendedores, representante comercial, chapeiro auxiliar de cozinha, assistente de atendimento e ainda gestão do segmento de eventos. Para acessar as vagas disponíveis, os interessados devem verificar a relação no site da Prefeitura, franca.sp.gov.br. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Samuel, o PAT tem 108 vagas, inclusive para auxiliar de logística e atendente de agência. Ambas são para pessoas com deficiência. Além do Emprega Franca, a Prefeitura também conta com os programas Caminho para o Emprego, concursos de qualificação profissional e o Venda Legal. É aquele que auxilia, inclusive, quem deseja ter o seu próprio negócio. 7 horas e 14 minutos. Obrigado, Thiago, pelas informações. Já já ele volta para falar de um outro assunto que não é tão agradável, principalmente para quem depende do transporte público. Mas agora nós vamos falar sobre outros serviços, bancos. Você já parou para verificar quanto você paga aí de tarifa, de taxa e se realmente está certo? Sabia que os bancos são obrigados a te oferecer um pacote básico de serviço sem ter ali as cobranças? Não sabia? Presta atenção. Agradecimentos por estornos de pacotes de serviços bancários, ressarcimentos por cobranças indevidas. Quem navegou no Twitter nos últimos dias viu o resultado das dicas da administradora Nati Finanças. A influenciadora digital divulgou uma informação que pouca gente sabe. Todos os clientes bancários têm direito a um pacote de serviços essenciais, sem a cobrança de tarifas. É, independente do banco que você esteja, se é banco digital ou não, você pode ter uma conta corrente gratuita sem pagar nenhuma taxa. Olhar os extratos com frequência é importante para identificar gastos desnecessários, as chamadas despesas fantasmas. Isso vale para tarifas bancárias e também para outros serviços, como explica o educador financeiro. São aquelas despesas que o cliente tem e que não sabe que existem. Aí normalmente o que a gente faz? Aí a gente vai procurar identificar quais são essas despesas que está tendo ali todo mês ou às vezes até toda semana e o cliente não sabe. Aí uma dessas despesas normalmente é essa taxa de serviços essenciais. A mesma coisa acontece às vezes com pacote de internet, com pacote de serviço que a pessoa tem lá de celular para poder ouvir música, fazer algo dessa forma. Às vezes as pessoas têm algum plano ali que ela está pagando e não sabe e não está usando. Desde 2010, os bancos devem oferecer de forma gratuita o fornecimento de cartão de débito, a realização de até quatro saques e duas transferências de contas na mesma instituição por mês, assim como o fornecimento de dois extratos e consultas pela internet e pelo telefone. Caso o cliente procure o banco para fazer o cancelamento da cobrança e não seja atendido, é importante guardar o número de protocolo e entrar em contato com a ouvidoria da instituição. Se o problema persistir, é hora de registrar a reclamação no Banco Central. Você pode registrar a sua reclamação na nossa página do Fale Conosco, no site do BC, a qualquer momento. O processo é bem rápido e você pode também incluir documentos que comprovem a situação. Feita a reclamação no BC, o que acontece é o seguinte, ela vai ser enviada para o banco onde houve o problema. Ele é que tem que responder a sua solicitação. Os amigos Lucas e Vinícius pagavam pela manutenção de conta e não sabiam que podiam usar os mesmos serviços de forma gratuita. Agora pretendem cancelar e pedir reembolso. Gente, é meu direito isso? Seu direito. Interessantíssimo. Com certeza, eu vou cancelar, eu vou verificar como cancelar, para poder cancelar. Tudo que a gente puder receber, a gente está indo atrás. Antigamente, você tinha que ir ao banco, na boca do caixa, esperava horas e horas para ser atendido e ainda pagava as taxas. Hoje em dia, você faz tudo e ainda tem que pagar. Então, quer dizer, você pagando para utilizar o serviço que você mesmo resolve. Hoje, praticamente, quase não se tem caixas nos bancos onde você tem que fazer as operações. É a maioria pelo aplicativo. 7 horas e 18 minutos. Vamos falar sobre outros serviços que também podem ficar mais caros. Aliás, esse assunto, todo mês de julho, chega a discussão. Porque tem ali um contrato de prestação de serviços no transporte público. E o assunto é aumento de tarifa. Aliás, a empresa já protocolou e está pedindo aumento no valor, né Tiago? Tá assim, Samuel. A tarifa de ônibus é R$ 7,40. A empresa São José protocolou esse valor junto à Prefeitura de Franca, alegando a necessidade de reequilibrar os gastos que a concessionária tem para rodar o município. O aumento seria de 48%. Segundo o diretor de comunicação da São José, Paulo Bardal, os atuais R$ 5,00 cobrados pela passagem de ônibus são insuficientes para que a empresa precisa arcar aí com aumento de salário dos funcionários, encargos e também benefícios trabalhistas, além de manutenção dos veículos, como pneus e chassis. Um termo aditivo foi assinado entre a Prefeitura e a concessionária no mês de janeiro deste ano. Após protocolar o documento, cabe agora a Prefeitura estudar o valor solicitado pela concessionária responsável pelo transporte público aqui na nossa cidade. Pois é, o valor já é alto na cidade, né? E agora, mais uma vez, esse aumento é R$ 7,40. Vamos ver se realmente vai ser autorizado esse valor e para quando vai o valor da passagem de ônibus. Obviamente que vai ter mais discussões em relação a esse tema e a gente vai apresentar para você no JR23. No próximo bloco, a bola fala aqui no JR23. Por quê? As informações do esporte. Já, já, fique ligado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Cicred, você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo e existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor, será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. De volta aqui no Jair 23 e amanhã. Amanhã tem Francana com transmissão ao vivo e exclusivo aqui na tela da TV que mostra você. Sabadão, jogo às três da tarde. É claro que você vai acompanhar o jogo que finaliza a primeira fase da Francana contra a equipe do Taquaritinga. Vamos lá, rodada para você que nos acompanha no Jair 23. Pelo grupo 2, a Inter Bebedouro recebe o Batatais. Catanduva e América. Esse jogo interessa a Francana, a Quaritinga e a Francana. Jogos todos às três da tarde. E aí na tela você está vendo a classificação. Taquaritinga 21 pontos. Francana com 15, Catanduva tem 14 e o América tem 12. Então da segunda posição até a quarta, onde estão aí já todos classificados, tem o interesse. Porque se a Francana vencer o Taquaritinga, praticamente fica na segunda posição. Mas se ela perdeu o empatário e o Catanduva vencer, aí o que acontece? Ela fica na terceira posição do campeonato, ou seja, para a próxima fase da competição. Só reforçando aquilo que muitos torcedores perguntam, como vai ser a próxima fase também. Formação de grupos com quatro equipes cada. E aí na próxima fase só sobe ou classificam-se duas, os dois melhores para a terceira fase. 7 horas e 23 minutos. Vamos agora falar do Brasileirão. A bola rola também no final de semana no Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra em campo depois da vitória importante contra o Santos no meio da semana. Os comandados pelo técnico Wanderlei Luxemburgo continuam focados, treinando firme e forte também para o jogo já de amanhã. Sabadão, quatro horas da tarde, a equipe do Corinthians vai à arena para enfrentar a equipe do Furacão. O Atlético, jogo fora de casa, importante. A vitória do Corinthians no meio da semana foi a primeira vitória fora dos domínios. E agora vai tentar mais um resultado positivo. E o técnico Wanderlei Luxemburgo não dá folga para os seus atletas. Veja o que ele disse. O São Paulo pode colocar as imagens 7 horas e 25 minutos. O São Paulo também joga pelo Campeonato Brasileiro na 12ª rodada. E a expectativa, o comentário, é desse cara aí. Alexandre Pato está treinando na equipe do São Paulo, está já integrado ao grupo. E as questões que vêm, tanto da torcida como da imprensa, quando será a estreia de Alexandre Pato na equipe do São Paulo? O São Paulo joga também às 9 da noite desse sabadão contra o Cruzeiro. Jogo duro para a equipe do São Paulo lá em Minas Gerais. Fora de casa, a equipe do Tricolor vai em busca de mais uma vitória também no Brasileirão, já que agora está no G4 de vez. Mas a questão feita aí ao técnico Dorival Júnior, essa fera que está no comando do Tricolor, foi exatamente sobre Alexandre Pato. Já tem data de estreia, Dorival? Eu não vou passar uma previsão, que não coloque uma pressão excessiva. Eu acho que nós estamos acompanhando o trabalho, ele tem feito todos os dias um pouco a mais do que todo mundo. É questão de tempo, o período que ele ficou afastado foi muito longo, um período grande. E é natural que tire um pouco das condições do atleta, que vão sendo ganhas com o passar de treinamentos e jogos. Como os jogos têm exigido demais e ainda um pouco cedo para que ele esteja em totais condições, eu prefiro aguardar um pouco. Isso muda muito, de semana a semana. De repente, daqui a pouco eu posso estar falando que pode vir a acontecer a primeira convocação dele. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com cautela e não colocarmos uma pressão excessiva. Damos tempo para que ele possa buscar a sua recuperação normal. E ainda na rodada do Campeonato Brasileiro, depois de perder a invencibilidade, o Palmeiras tem um desafio difícil também nesse final de semana, mas joga em casa contra a equipe do Botafogo, que está aí, é claro, na ponta, brigando pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão, a equipe do Verdão, está focada. O técnico Abel Ferreira, ele até minimizou a derrota da equipe do Palmeiras, né, dizendo que uma hora o time ia perder, não sabia quando, pronto, já sabe, perdeu no meio da semana para a equipe do Bahia e perdeu a invencibilidade. Joga domingo, quatro da tarde contra o Botafogo, mas está focado em título, né, Abel? Mais um. E este símbolo nos obriga sempre à procura de títulos de todos os anos, não nos podemos esquecer, ou temos que nos lembrar que já ganhamos dois este ano, temos três em disputa e nós queremos muito disputar os três. É isso aí, em busca de títulos, a equipe do Palmeiras. Essa é a meta do técnico Abel Ferreira. Sete horas e vinte e sete minutos, final de programa, final de semana do JR23, agradecendo imensamente a audiência qualificada aqui na TV Franca, no Canal 23, e também, é claro, simultaneamente em nossas redes sociais. Um final de semana abençoado para você e, na segunda-feira, nós estaremos de volta e o corpo com a sua audiência. Muito bom! Tchau! Tchau!